As 10 horas. Bom dia, com rock e filosofia. Tiago Bianchi, Henrique Fogaça e Luiz Marilti. As 16 horas e 15 minutos. Sepul Quarta. Live Keia com Ney Mato Grosso, Andrés e Paulo. As 17 horas. Quintal da Cultura. Apresenta, Encontro Assombrado. As 18 horas. Live do Vítera. Axé e Carnaval pra nação. As 19 horas. Slã das Minas. Com Carol Conca. Hashtag em Casa com Sesc. Antônio Nóbrega. As 20 horas. Felipe e Falcão. Rio Verde, 172 anos. João Gustavo e Murilo. Cantam Bruno e Marrone. Sandro DJ. Live Funk em Casa. As 20 horas e 30 minutos. Ao vivo em áudio, Corinthians vs Palmeiras. Final Paulista 2020. As 21 horas. Dave Matthews Band, in West Palm Beach, Florida. Voices for Choice, Noise for Now. E as 22 horas. Live do Supla. Convidada Especial Carol Conca. Convidada Especial Carol Conca.